Olha só que linda essa variação do nó quadrado, eu vou te ensinar agora, olha só. Pra começar nosso trabalho, você vai ter que cortar três fios, tá? E dividir eles ao meio. Então, você tem que ver a metragem, dividir eles ao meio, fazendo o nó inicial. Então, você faz três nós iniciais que a gente vai precisar deles, tá bom? Depois que você fizer os nós iniciais, você vai ajeitar um do ladinho do outro. Ajeita os fios pra ficar alinhados, e aí você vai precisar de três fios de um lado e um fio do outro. O que você vai fazer agora? Olha só, você vai fazer o nó quadrado, né? O nó duplo. Então, você vai passar os três fios por trás dos dois do meio, e o outro que é um fiozinho, você vai passar por trásão e vai passar na barriguinha. Agora, você puxa até lá em cima e ajeita os fios. Tem que ajeitar os fios pra ficar bem bonito o trabalho, tá bom? Então, depois você vai fazer do outro lado, né? Porque o nó quadrado a gente faz dos dois lados. Então, você vai pegar os três fios, passar por trás dos dois do meio, pega-se um fio, passa por trásão e passa pela barriguinha do outro lado. Você vai puxar o fio até lá em cima, puxa cada um fio pra ficar bem bonitinho. Então, você vai alinhar até lá em cima, puxa ele bem certinho, e você vai alinhar ele de novo. E daí você vai fazer de novo isso que eu acabei de ensinar. O legal da variação desse nó é que você pode fazer tanto painéis quanto amuletos, pode fazer luminárias também, que deve ficar a coisa mais linda. Você pode fazer sandálias de macramê. Gente, a sua imaginação vai fluir, porque esse nó fica a coisa mais linda e todo mundo gosta da variação dele. Por quê? Porque além dele ser simples de fazer, porque é um nó quadrado, só que com mais fios, né? Ele fica lindo e ele fica totalmente diferente. Quem não gosta de um nó diferente, né? Agora, me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa variação do nó quadrado. E escreve também se você quer mais tutoriais e dicas de macramê que eu trago aqui pra vocês, tá bom? E esse foi mais um tutorial de nó. E olha só que lindo que fica. Tanto esse lado que a gente fez, olha só. Tanto o outro lado que fica o inverso dele.